E aí galera, hoje eu vou fazer aqui um vídeo testando esse minigame console né, comprado aí da China Aqui a caixa dele, tá aqui o material que veio junto, de recarregar E esse cabo aqui, dizendo eles que é de transmitir aí pra TV E aqui é o manual de instruções Então galera, já deixa seu like aí, pra ajudar e se inscreva no canal Galera, o primeiro passo, você tem que colocar a TV em modo de vídeo Ou então apertar aí no botão de AV do controle da sua TV né Segundo passo, é ligar o minigame Liguei ó Segura aqui Agora eu vou conectar o cabo Vou conectar o cabo Lá atrás Nessa entrada que tem É muito simples galera Conecta o amarelo no No conector amarelo e o vermelho no vermelho Então galera, conectei aqui o cabo Conectei aqui o cabo lá atrás Agora eu vou conectar aqui no minigame e vamos ver se a imagem reflete mesmo aqui na TV Aí galera, tá sendo transmitido Tá sendo transmitido a tela Aqui apagou Aqui vai Aqui galera, tá sendo transmitido a imagem Do minigame Pra TV Aqui ficou escuro a tela Aí aqui vai É... Funcionar apenas como controle Ó Isso Apenas como controle Ó Joga aqui pra ver se você escolheu o jogo Olha aí ó Muito bom Tá funcionando apenas como um controle Então realmente O produto cumpre Com o Descrito né galera Olha ó Estou jogando normalmente Como se fosse Um play Play 1 Play 2 Então galera Já Deixa aí seu like Se inscreva no canal E o produto aí Tá testado E é bom Agora é só diversão Valeu Tchau 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 Obrigado.